E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal e as minhas redes sociais espero vocês me adicionarem e me seguirem. E esses dias eu estava pensando o que eu ia fazer, o que eu ia falar para vocês e eu tive uma ideia. E eu quero ver se vocês concordam, pois essa ideia não vai dar para fazer eu sozinho. Eu já vi muitos canais por aí, qualquer tipo que seja os vídeos, eles fazem a live stream ou somente live. O que seria isso? Uma transmissão ao vivo. Eu com uma webcam, eu fazendo uma transmissão minha de onde eu estou, que seria na minha casa. E eu farei uma transmissão ao vivo ali para vocês a partir do YouTube. Eu não decidi data, não decidi horário, não decidi tema. E é por isso que eu quero que vocês comentem, óbvio, se vocês quiserem que isso aconteça. Eu faria uma transmissão com vocês ao vivo, conversaria com vocês e sobre o dia seria o que? Segunda, terça, quarta, dias da semana ou nos fins de semana, no sábado, no domingo ou até mesmo em um feriado. E também o horário. Qual que é o melhor para vocês? De manhã, de tarde, de noite? Se vocês quiserem de manhã, falar de manhã, tal hora, de tarde, mais ou menos esses horários, de noite, esses horários. E eu vou ver as pessoas falarem como mais tiver, tipo, todo mundo falar, a maioria falar de tarde, vou fazer a tarde, a noite, vou fazer a noite, de manhã, vou fazer de manhã, procuro horário e faço. Agora sobre o tema, seria um bate-papo mesmo, eu conhecer vocês, vocês me conhecerem, vocês me darem feedback do canal, divulgarem temas. Se vocês quiserem que eu divulgue o canal de vocês, eu divulgo lá ao vivo, alguma coisa de vocês, sei lá, algum bate-papo, ou a gente debater algum tema bíblico, ou a gente falar coisas pessoais, sei lá, alguma coisinha. Um bate-papo ao vivo, eu com vocês. Eu não quero somente ficar, eu gravar vídeo, posto, espero comentários de vocês, essas coisas. Obviamente isso também. Mas eu queria uma coisa ao vivo, ali na hora, vocês me enviando perguntas. As perguntas eu não sei se vocês me enviariam no Instagram, ou no Facebook, ou nos comentários mesmo lá do YouTube que tem, né, uma caixinha do lado de comentários. E eu não sei ainda, é por isso que eu espero que vocês falem pra mim nos comentários aqui, na caixinha aqui abaixo, a participação de vocês. Se vocês querem, se vocês apoiem, se vocês querem mesmo que isso dê certo, você já divulga a ideia pra um amigo, que esse amigo também venha, comente, ó, eu apoio, vem de um amigo meu que recomendou o canal de vocês, eu quero tal dia, em tal hora, que a gente faça um bate-papo. E eu gostaria muito disso, pois seria algo não gravada, editada, seria tudo ao vivo. Não tem como cortar nada, não tem como esconder nada, tudo que sair ali, vocês todos vão ver uma conversa ali, bem dinâmica, eu com vocês, vocês comigo, mesmo que vocês não venham aparecer o áudio, mas pelo menos o comentário de todo mundo ali, né, é a primeira vez, talvez a primeira vez não saia tão bom assim, como esperado, mas é uma coisa, experiência que eu vou ter, pois eu nunca fiz uma transmissão ao vivo, ou uma live, no YouTube, nunca, nunca tentei, mas eu quero tentar e quero saber se vocês querem. Pois se de repente ninguém quer, vou fazer uma transmissão ao vivo, só vai estar somente três pessoas, que seria meu irmão, meu pai e minha mãe. Então eu quero que vocês, pelo menos que tenha cem pessoas assistindo, sei lá, eu acho que seria muito ainda, seria um bom começo, e eu quero saber de vocês. Então, querem que eu faça uma live, uma transmissão ao vivo com vocês, que a gente bata um papo, ou também, né, se não, ah, eu não acho legal, ou se sim, me diga aqui a data, o horário, e o que que a gente faz, o que que a gente faz, ou talvez é bate-papo e na hora ali a gente vê no que que dá. Então deixa aqui nos comentários se você quer o dia, o que que a gente faz, a gente debata, caso você queira, divulgue para os seus amigos. Pessoal, o vídeo de hoje foi mais ou menos isso. Obviamente, quarta-feira não vai deixar de ter tema. Quarta-feira eu já tenho um vídeo preparado, vai ser um tema que eu vou debater com vocês sobre o futuro das nossas vidas, dos nossos projetos sonhos, que a gente projeta, assim como o Provérbios 16 diz. A gente pode projetar tudo, pode pôr na ponta do lápis tudo, porém, a última resposta vem do Senhor. Hoje eu somente quis fazer esse vídeo para ver se vocês apoiam essa ideia, mas quarta-feira, não fiquem preocupados, não vai ser mais um vídeo de aviso, de informação ou algo do tipo. Vai ter vídeo sim, já vou preparar e tudo isso. Então pessoal, se você gostou, deixa o seu like, favorite, comente, isso ajuda bastante no crescimento do canal. Também divulgue para os seus amigos, ó, o canal lá vai fazer o Giliart, lá vai fazer uma transmissão ao vivo. Vamos lá mandar as nossas dúvidas, as nossas perguntas, as nossas curiosidades. E enfim, eu quero saber mais de vocês e eu também quero que vocês conheçam mais de mim em uma transmissão ao vivo. Então é isso aí pessoal, tchau, fui e valeu, obrigado.